Olá, boa noite e seja muito bem-vindo. A comunidade ucraniana do Paraná lançou a campanha Humanitas Brasil-Ucrânia para coordenar as ações de ajuda humanitária ao país que está sofrendo com a ofensiva russa. Dezenas de instituições se uniram à campanha. O Paraná tem a maior comunidade de ucranianos e descendentes no Brasil. Estima-se que mais de 500 mil pessoas sejam descendentes ou imigrantes do país do leste europeu. E o confronto entre a Rússia e a Ucrânia tem causado preocupação em quem tem algum tipo de ligação com a população que sofre com os bombardeios. O confronto entre a Rússia e a Ucrânia também tem mostrado um outro lado da humanidade, que é a solidariedade. Aqui em Curitiba, a sociedade ucraniana do Brasil não está medindo esforços para tentar ajudar as vítimas da guerra no leste europeu. Em Curitiba, a fachada do Palácio Iguaçu, sede do governo do estado, ganhou as cores da bandeira do país como forma de solidariedade ao povo ucraniano. Também na capital do Paraná, este grupo de descendentes de ucranianos resolveu lançar uma campanha para enviar doações ao país. A campanha Humanitas Brasil-Ucrânia reuniu 20 entidades representativas entre sociedades, clubes e igrejas. Em dois dias foram arrecadados cerca de 100 mil reais. Nós começamos num grupo pequeno e aí esse grupo foi se comunicando com outros e hoje nós já temos centenas de pessoas envolvidas, fazendo um planejamento estratégico bem elaborado, tentando entender o que cada entidade, o que cada cidadão pode contribuir nisso. Nós temos quatro linhas básicas de trabalho já estabelecidas e já começando a trabalhar. O grupo se reuniu na Sociedade Ucraniana, em Curitiba, para falar sobre os problemas enfrentados pela população do país. A mobilização contou com a presença de autoridades e descendentes. O cônsul honorário da Ucrânia, no Paraná, Mariano Tchaikovsky, falou sobre como a ajuda é importante para quem sofre com os confrontos. Todo tipo de ajuda que seja necessária, possível daqui do Brasil, porque ela é necessária. A situação é de catástrofe. Há muitos feridos, há muita gente passando fome, precisa providenciar comida, produtos alimentícios, roupa e também abrigar, arrumar documentos e tudo. O Felipe, que é presidente da Sociedade Ucraniana do Brasil em Curitiba, conta que tem parentes que vivem no país em conflito. O maior problema tem sido conseguir notícias sobre eles em meio aos confrontos. Nos últimos dias, a comunicação realmente tem se tornado um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, às vezes demorada, o que nos dá uma sensação de tristeza, uma sensação de uma agonia muito grande, pois não sabemos se essa falta de comunicação se dá por realmente não conseguirem uma comunicação ou porque estão fugindo, mudando de cidade, mudando de local ou se algo pior aconteceu. E para quem está lá, a situação segue cada vez mais crítica. O Taras, que é ucraniano e vive em Lviv, mas fala português, contou sobre o clima de apreensão no país. O nosso problema principal é como proteger o céu, como proteger os civis, porque o exército russo está a atacar. E eles estão a atacar não só objetos militares, mas também casas, hospitais, escolas, alguns objetos de comunicação, como, por exemplo, o exército da Ucrânia ao Brasil. Eu quero que a guerra terminasse um tempo mais breve, porque temos muitas vítimas inocentes e eu quero que esta guerra acabar. E quando a guerra acabar, a Ucrânia deve voltar para a vida normal e recriar aquilo que foi destruído e vai precisar de pessoas que podem ajudar. O problema principal é que nós escolhemos o mundo civilizado e agora nós pagamos o preço tanto grave, porque a Rússia quer que a Ucrânia volte para o passado, para tornar-se uma parte do império russo e nós queremos que a Ucrânia seja uma parte do mundo civilizado.